Vá bem no Enem. E aí, galera, voltando com o nosso programa Vá Bem no Enem, parceria da TV Cidade Verde com o Sistema Serve de Ensino. Lembrar que você pode acompanhar a gente aí, ó, pelo CV Play, pode assistir a qualquer momento, vai ficar lá à sua disposição, tá? Também lá no site cidadeverde.com barra Vá Bem no Enem, ó, tem um monte de dica bacana, tem o nosso programa gravado aí na semana passada, se você que não pôde assistir ou que quer assistir de novo, tá lá à sua disposição. E também você pode acompanhar aí pela rádio Cidade Verde 105,3. O programa Vá Bem no Enem com dicas preciosíssimas e tem aula pra você aqui também, tá bom? Já, já, a gente vai ter mais aula pra você. Mas antes, nós temos como participar. E você pode interagir com a gente aí pelas redes sociais. Nós temos aqui uma pergunta, né? Nossa aluna aí gravou um vídeo, a Ashley, tá? Gravou, tá fazendo o terceiro ano e tem uma dúvida aí. O professor jura de responder. Vamos acompanhar a dúvida dela? Professor, eu sou a Ashley. Ashley, eu queria saber se o senhor pode me explicar qual a diferença entre mistura eutética e misturosa eutrópica. Ótima pergunta, Ashley. Olha só, a pergunta foi bem clássica mesmo e é um tema muito bom. Falando sobre misturas eutéticas e aseutrópicas. Pois bem, as misturas comuns, as misturas comuns, a tendência dela é apresentar ponto de fusão e ebulição variado. Já a substância pura, não. Nas mudanças de estado físico, a temperatura se mantém constante. Porém, nós temos dois casos de misturas especiais. As misturas eutéticas e as misturas eutrópicas. O que é que diferencia, então? Na mistura eutética, o ponto de fusão é constante e a ebulição vai variar. Enquanto que a mistura eutrópica é o contrário. A ebulição vai ser constante e a fusão vai variar. Certo? Como é que eu posso associar isso aí, professor? Olha só, entre eutética e aseutrópica, quem é o menor nome? Eutética. Entre fusão e ebulição, quem é o menor nome? Fusão. Então, menor com menor. Eutética, fusão constante e a ebulição variado. Azeutrópica, ebulição constante e fusão variando. Bom, o exemplo clássico de mistura eutética são as ligas metálicas. Como, por exemplo, o bronze, que é a mistura de cobre mais estânio. É uma mistura eutética. E uma mistura e azeutrópica, professor. Quando você vê lá, álcool, 96%, significa dizer, álcool, 96% de álcool, 4% de água. É uma mistura eutrópica. Então, casos de misturas especiais. A regra geral é que as misturas apresentem, então, um ponto de fusão e ebulição variando. Na eutética, fusão constante e ebulição variando. Azeutrópica, o contrário. Ebulição constante, fusão variando. Beleza, sua dica foi atendida aí, Esher. Você tá vendo? E olha, ainda teve um bisuzinho pra você sacar a diferença aí dessas misturas. Beleza? Pessoal, vamos continuar com o nosso programa Vai Bem no Enem. Além de responder as suas perguntas, também temos aulas. E agora é hora de química novamente. Professor Jurandir, vamos lá para a química. Ok, pessoal? E a dica agora é de química orgânica. Vamos para uma reação específica da química orgânica. A reação de saponificação. Vamos lá, então. Saponificação ou hidrólis alcalina, hidrólis básica. Saponificação, vem do latim sapone, saponáceo, relativa a sabão, certo? Então, vamos falar sobre sabão e diferença e as principais dicas para vocês. Bom, a reação de saponificação, ela consiste em quê? Em uso de um triglicerídeo, pode ser óleo, gordura, sebo, salmoura, reagindo com uma base forte. Lembrando que base forte são base de elementos da família 1A e 2A, certo? O ideal seria utilizar o hidróxido de sódio, mas pode ser utilizado também hidróxido de potássio, um sabão mais mole. Professor, e a cinza? Também, a cinza tem propriedades básicas. Se falar em cinza no Enem, marque potássio, certo? Então, é rico em potássio, favorece a formação da base. Veja bem, o que é que acontece? Na reação, pessoal, o triglicerídeo é quebrado com a base, certo? Vai liberar três moléculas aqui de sabão, lembrando que sabão são moléculas grandes. É formado a partir de ácidos graxos, mais de 10 carbonos e um número par de carbono. Observe aqui, ó, 17 com mais 1, 18. Já foi uma questão do Enem isso aqui. E libera um álcool, que é o mesmo álcool liberado na reação do biodiesel. Qual é esse álcool? É 1, 2, 3, propanotriol, glicerina ou glicerol. É o álcool proveniente da reação de saponificação. Pois bem, continuando essa dica sobre sabão e detergente, nós temos aqui as principais diferenças entre sabão e detergente. Sabão, pessoal, é um sal de ácido graxo. O que é isso, professor? Está aqui, ó, sal de ácido graxo, sal de ácido carboxílico superior, C-dupla-O-OH. Cuidado que essa ligação entre o oxigênio e o sódio é uma ligação iônica. Enquanto que o detergente é sal de ácido sulfônico. Qual é o grupo sulfônico? S-O-3-H. Vamos ver as vantagens e desvantagens aí. O sabão, vantagem, é natural, certo? O detergente, pessoal, é derivado do petróleo. E outra coisa, todo material de origem fóssil tem enxofre. Então, o que é que é melhor para a natureza? Sabão e detergente. Lógico que é o sabão. Sabão é natural. Sabão é biodegradável, consumido e destruído por micro-organismo. Enquanto que detergente, vai uma dica importantíssima. Quanto mais ramificada for a cadeia carbônica de um detergente, menos biodegradável ele vai ser. Então, detergente bom tem que ser de cadeia linear, certo? Para ser mais biodegradável. Tudo bem, pessoal? Vale falar também que a cadeia ramificada não é biodegradável e provoca, então, a eutrofização. Então, detergente é derivado do petróleo e sabão é o que? Natural. Então, é melhor o sabão para a natureza. Beleza? Porém, o detergente é mais eficiente do que o sabão. A eficiência do detergente é maior do que o sabão. O sabão não interage, por exemplo, com água dura. Água dura é água rica em sais, principalmente sais de cálcio e magnésio. Enquanto que o sabão limpa melhor. Beleza? Vamos lá, então, para a nossa próxima dica aqui. Sobre a molécula do sabão. É uma molécula considerada anfifílica ou anfipática. O que é anfifílica, professor? Esse prefixo anf significa duplo. Lembra de anfíbio na biologia? Duplo, né? Água e na terra. Anfifílico, anfótero, já é duplo caráter. Caráter é ácido, caráter é básico. Tem duas polaridades, pessoal. Anfifílico e anfipática. Tem a parte polar, que é a extremidade aqui, é o grupo funcional. Essa extremidade polar, ela interage com a água, porque a água é polar também. Então, é chamada de hidrofílica ou hidrófila. Vem de filo, amigo. Hidroágua. Afinidade por água. Enquanto que o restante da cadeia é a parte apolar. Ora, se a água é polar e a outra parte é apolar, não interage, pessoal. Semelhante dissolve semelhante. Então, polar vai dar certo com polar. Apolar não dá certo com polar. Então, essa parte não interage com a água. Certo? Interage com gordura. Tem a parte hidrofóbica ou hidrófoba. Vem de fobia, medo, hidroágua. Tem pessoas que são hidrofóbicas também, não gosto de banhar. Tem a versão à água. É igualzinho a esse aqui. Então, a parte que limpa a gordura é a parte apolar. E as sujeiras polares, quem limpa é o grupo funcional. Então, essa é a grande sacada da molécula do sabão. Certo? Lembrar também que sabão e detergente são considerados agentes tensoativos. Que venha a ser isso, diminui a tensão superficial da água, quebram as ligações de hidrogênio. Qual é a finalidade disso? Porque a água é o veículo que vai levar o sabão e detergente para o interior das fibras, para que a ação de limpeza seja melhor. Certo? Então, sabão e detergente são considerados agentes tensoativos. Tensoativos. Continuando mais uma dica aqui, sobre os alimentos, pessoal. Olha só. Vamos ver bem a diferença entre alimentos light e diet. Se você vai num supermercado e perguntar para alguém o que é light e diet, a pessoa vai dizer tudo a mesma coisa. Professor, o que é diet? É sem açúcar. Não é bem assim. O diet, pessoal, o alimento diet é para quem tem restrição alimentar a algum componente do produto. Esse componente pode ser o quê? Pode ser açúcar, pode ser glúten, pode ser colesterol. Certo? O que a gente escondena um pouco são as embalagens. Coloca só diet. Mas diet para quê? Por exemplo, o alimento diet para o açúcar é indicado para o diabético. Mas tem pessoas que são intolerantes à lactose. Então, tem que consumir alimento diet para lactose. Agora, para ser considerado diet, o alimento tem que ser retirado 100% do ingrediente daquele produto. Certo? De um dos ingredientes. E cuidado, alimento diet, certo? Não é para emagrecer, não, pessoal. Ah, eu vou comer uma barra de chocolate porque é diet. O diet tem tantas calorias quanto o alimento convencional. Certo? Se é para regimes alimentares, tem que ser o light. O light é porque é menos calórico. Tem que ser redução de, no mínimo, 25%. Professor, e se reduzir só 20% de algum componente? Não, é considerado light. E, professor, e um alimento, ele pode ser light e diet ao mesmo tempo? Lógico que sim. Ele pode ser diet para o açúcar e light para a lactose. Diet para o açúcar, tirou todo o açúcar. Light para a lactose, reduziu no mínimo 25%. Cuidado, o diabético não pode consumir o alimento light para o açúcar, porque pode ter reduzido 25% de açúcar, mas pode conter 75% de açúcar lá. Então, não é indicado para diabético, certo? Então, o alimento light é, com certeza, indicado para quem tem restrição. Aliás, o diet, restrição alimentar. E o light é que é para redução de peso. Tudo bem? Aí, nós temos aqui, como nós estamos falando de glicídios, glícides, carboidratos, hidratos de carbonos ou açúcares, aqui nós temos uma divisão, o organograma de todo o assunto. Com esse organograma, você tem a visão de todo o conteúdo. Você tem lá os carboidratos. Eles são divididos em oses, que são os monossacarídeos, e os osídeos. Qual é a diferença, professor? Que as oses não sofrem hidrólise. Já os osídeos, sim. Os monossacarídeos se dividem em aldose e cetose. Exemplo de aldose, glicose. Exemplo de cetose, frutose. Lembrar que glicose e frutose são polialcoaldeído, a glicose, polialcoalcetona, que é a frutose. E são isômeros. Isômeros de quê? De função. Se um tem aldeído e outro tem cetona, são isômeros de função. Mesma fórmula molecular, mas funções diferentes. Já os osídeos sofrem hidrólise. E sofre de duas maneiras. Os olosídeos sofrem hidrólise produzindo somente oses. Esses olosídeos se dividem em oligosacarídeos e polissacarídeos. Oligossacarídeos é junção de duas até dez oses. Exemplos clássicos de oligosacarídeos. Sacarose, maltose e lactose. Por exemplo, se você hidrolisar a sacarose, vai produzir glicose mais frutose, que são dois monossacarídeos. Por isso que a sacarose é um dissacarídeo, certo? Já os polissacarídeos, pessoal, eles são polímeros naturais. Se você hidrolisar um polissacarídeo, vai produzir milhares de oses. Por exemplo, se você hidrolisar o amido. O amido sendo hidrolisado vai produzir milhares de moléculas de glicose, certo? É um polissacarídeo, beleza? E os heterosídeos, que polidrólise, produzem os e outros componentes. O exemplo clássico é a amidalina. Se você hidrolisar a amidalina, ela vai produzir glicose e benzaldeído. Então, uma dica aí sobre glicídios e carboidratos. E para finalizar a nossa dica, pessoal, já que nós falamos em glicídio, por que não falar em lipídios? Certo? Nós temos os lipídios, são ésteres. Ésteres formados a parte... Como é a formação de um éster? É reação de esterificação. É ácido mais álcool produzindo o quê? Éster mais água. Só que para ser um lipídio, esse ácido tem que ser um ácido graxo. Um ácido de elevada massa molecular. De cadeia normal, pode ser saturado ou insaturado, mas com número par de carbono e maior que 10. Certo? E o álcool os mais variados. Aí nós temos também o organograma. Os lipídios, eles se dividem em lipídios simples e lipídios complexos. Professor, o que é então lipídio simples? São formados por ácido graxo e álcool. E os complexos? Ácido graxo, álcool e outros componentes. Exemplo de lipídios simples. Nós temos aí... Exemplo não, divisão, né? Nós temos os glicerídeos e os cerídeos. Glicerídeos, óleo e gordura. Opa! Óleo e gordura. Óleo é insaturado. Gordura é saturada. Certo? Óleo do ponto de vista ambiental, da temperatura ambiente, óleo é líquido, gordura é sólida. E duas dicas importantes. Como o óleo é insaturado, se você hidrogenar o óleo, a hidrogenação catalítica de um óleo vai produzir margarina ou manteiga. Margarina é de origem vegetal e manteiga é de origem animal. Se é de origem animal, manteiga tem colesterol. Margarina não. Mas nós temos margarina com gorduras trans, então não dá para escolher bem, né? Olha só. Aqui você tem lá... Os cerídeos são ceras, certo? Ceras de abelha, cera de carnaúba, cera de ouvido são os cerídeos, que são formados a partir de ácido graxo com álcool superior. O que é álcool superior? Um álcool de elevada massa molecular. E os lipídios complexos você tem aí fosfatídeos, cerebrosídeos e esteroides, certo? Fosfatídeos, além de ácido graxo e álcool, tem grupo fosfato. Os grupos fosfatos são, na verdade, são repositores hídricos também e ativadores da memória. Alimento rico em fosfatídeo, peixe, caldo de cabeça de peixe, é bom, certo? É bom para ressaca também. Vamos lá. Você tem os cerebrosídeos, cerebrósidos, já está dizendo cérebros, miolos, certo? E os esteroides, aí sim pode ser um tema muito forte para o Enem. Os esteroides anabolizantes são fragmentos lipídicos compostos de álcool cíclico, certo? A forma característica dos esteroides, pessoal, são cinco ciclos, né? Cinco ciclos. Aí você tem lá, por exemplo, o exemplo mais evidente é o colesterol. O colesterol. E lembrar que todos os esteroides são doping no esporte, certo? Progesterona, testosterona, clostebol, menstruanol, são considerados doping no esporte. Por isso, a automedicação com esteroide é perigosíssimo, certo? Tudo bem? Beleza, pessoal? Está aqui, nós mostramos aqui a rancificação da gordura. O que é isso, professor? Se você deixar gordura exposta ao ar, entra em processo de rancificação, formação de ácido carboxílico com cheiro rançoso, especialmente o ácido butanoico, que recebe o nome de ácido butírico. Butírico que vem da palavra em inglês butter, que significa dizer manteiga. É o ácido encontrado na manteiga rançosa, no queijo velho e no chulé. É isso aí. Rancificação da gordura. E aí, como eu falei também, a hidrogenação do óleo. Como o óleo é insaturado, eu posso hidrogenar o óleo, produzindo o quê? Margarina ou manteiga. Lembrar que margarina é de origem vegetal e manteiga é de origem o quê? Animal. Falando em gordura, ela é utilizada também, pessoal, uma técnica. Quando não se tinha geladeiras, freezers, como é que conservava o alimento uma carne fresca, certo? Colocava em tambores de gorduras hermeticamente fechado, porque aí é chamada imersão em óleo e gordura. E até hoje essa técnica de conservação de alimentos era utilizada. Como é que vem a sardinha? Numa lata hermeticamente fechada, a sardinha, o atum, imersa num óleo. Tanto é, quando você abre a lata de sardinha, você tem que consumir logo. Porque se passar um tempo aí, vai entrar em rancificação e estragar o produto, certo? Então, técnica de conservação de alimentos é uma dica boa para o Enem. Então, vá bem no Enem, sistema serve. E aí, galera? Rapaz, quanta informação você teve aí, ó. Dicas, meu amigo, em cima da linha para você que vai fazer aí a prova de natureza e matemática do Enem. O professor Jurandir arrebentou aí com muita informação. É muito ranço, meu amigo. Ave Maria, né? Beleza, galera? Vamos continuar nosso programa? Olha quanta coisa a gente já viu hoje, hein? Já deixo aí para você o convite para o nosso próximo encontro, tá bom? Nós temos três encontros ainda para o Enem com dicas, com informações, com tirar dúvidas, com resolução de questões para você. Bom, agora, depois dessa química, vamos voltar à matemática. O professor Abraão vai dar mais uma dica importantíssima para você que está acompanhando o nosso programa, vá bem no Enem, essa parceria da TV Cidade Verde com o sistema serve de ensino. E lembrar que você pode acompanhar esse programa aí pelo CV Play. Você pode assistir quantas vezes você quiser, meu amigo. Você que está nos acompanhando aí pela rádio Cidade Verde 105.3. E olha, o próprio site, né, cidadeverde.com.br, vá bem no Enem, que tem não só os programas anteriores, mas informações, entrevistas, tudo o que você precisa para se dar bem no Enem. É o que a gente quer para você, beleza? Professor Abraão, matemática é com você. Beleza, galera? Estamos de volta e vamos continuar aí um pouco mais com análise combinatória. Estão lembrados que naquela primeira parte nós discutimos os princípios fundamentais. O princípio multiplicativo e o princípio aditivo. E agora eu quero dar umas dicas legais para vocês em relação aos agrupamentos. O que mais deixa o aluno complicado na hora da resolução de questões que envolvem análise combinatória é o reconhecimento de agrupamentos. Fica ligado, pessoal. Agrupar significa formação de grupos ou organização de grupos. Eu tenho uma quantidade de elementos, uma quantidade N de elementos, dos quais eu pretendo fazer uma organização ou eu pretendo fazer uma escolha. Escolher alguns entre aqueles elementos que estão disponíveis. De uma forma ou de outra, eu estou diante de um agrupamento. Organizar ou formar grupos de K elementos a partir de N elementos dados. Então, os agrupamentos se dividem, pessoal, em grandes blocos. Para falar bem claramente, em três blocos, que vai depender do verbo de comando para a formação desse agrupamento. Se eu pretendo apenas organizar os elementos que me foram disponibilizados, como, por exemplo, livros em uma prateleira, a organização das letras para a formação de uma palavra, a organização de uma fila, as pessoas em uma roda gigante. Se eu quero organizar os elementos que me foram dados, eu estou diante de uma permutação. Então, as permutações são formações de grupos, aonde todos os elementos que eu tenho serão utilizados para a organização desses grupos. No entanto, se eu tenho N elementos, mas eu quero escolher apenas alguns deles para formar um grupo, rola uma escolha e não uma organização, então eu estou diante de um arranjo ou uma combinação. Então, os agrupamentos só podem ser desses três tipos. Ou uma permutação, ou um arranjo, ou uma combinação. Abraão, como que eu vou reconhecer quais são as permutações? Primeiro, você já reconheceu o que é uma permutação, organizar elementos. E quais são as permutações que nós temos dentro da análise combinatória? Nós temos as permutações simples, as permutações com repetição e temos ainda as permutações circulares. Uma permutação é simples, galerinha, quando os elementos que eu quero organizar não se repetem. Observe aí a sua sala, por exemplo. Possivelmente você está em casa e tem outras pessoas. Se eu pretendo organizar você e as pessoas que estão dentro de sua casa, nos cômodos de sua casa, eu tenho uma permutação simples. Eu vou trocar vocês de lugares. Vocês são elementos que eu tenho para organizar e são diferentes entre si. Então, eu tenho uma permutação simples. Todas as vezes que eu quero organizar e na minha organização não há repetição, não há elemento igual a outro elemento. É uma permutação simples. Quando se fala apenas o nome, permutação simples, dá-se o sentido de linear. Eu estou organizando em fila, em prateleira. Dessa forma, eu tenho uma permutação simples. Uma permutação com repetição entre os elementos que eu quero provocar. Fazer a organização, a permutação, a repetição. Há elementos que são iguais entre si. Por exemplo, organizar as roupas nas araras em uma loja. Existem peças iguais. Eu vou mudar de ordem aquelas roupas? Vou. Mas, fica lembrando que lá tem elementos repetidos. Então, eu vou permutar elementos com repetição. E, finalmente, uma permutação circular é quando eu quero organizar os elementos ao redor de alguma coisa. Colocar as pessoas em uma roda gigante, organização das pessoas ao redor de uma mesa, fazer uma ciranda circular e por aí vai. Fica ligado que para cada permutação nós temos uma fórmula especial. E eu copiei para vocês, está aí aparecendo no seu quadro, as três fórmulas. Permutação de N elementos é N fatorial. O produto desse número, com ele e todos os seus antecessores até o número 1. Permutação com repetição, N fatorial, dividido pela permutação dos elementos que se repetem. X fatorial, Y fatorial, Z fatorial e quantos elementos mais se repetirem entre si. E a permutação circular fica ligada, não é N fatorial, é N menos 1. Eu fixo 1 para servir como referencial. Tranquilo? Só relembrando, permutar, trocar de ordem, organizar. Os outros agrupamentos, pessoal, de escolha. Então, o arranjo é uma escolha. Eu tenho N elementos e quero escolher alguns para formar o meu grupo. Se a ordem que eu for escolher os elementos para compor o meu grupo for importante, eu estou diante de um arranjo. Esse arranjo pode ser simples, quando eu não posso escolher repetido. Por exemplo, eu quero escolher três vencedores de um prêmio. Eu tinha dez concorrentes e vou escolher os três primeiros colocados. Não pode ter repetição. E a ordem vai importar. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Vou escolher números para compor uma senha. E eu não quero números repetidos. Eu tenho, de novo, um arranjo. Vou escolher números e a ordem vai ser importante. Se a minha escolha não pode ser repetida, arranjo simples. Se eu posso escolher o mesmo elemento mais de uma vez e a ordem de escolha continua sendo importante, eu tenho, então, um arranjo com repetição. Para finalizar, pessoal, as combinações, que também é uma escolha. Então, quando eu falo em escolher elementos para montar um grupo, eu tenho duas situações. Uma em que a ordem que eu escolhi os objetos são importantes e outra em que a ordem é irrelevante. No caso, as combinações. A ordem que eu vou escolher os calamentos para compor o meu grupo não é importante. Por exemplo, pessoal, vou fazer umas compras e aí quando eu coloco todas as compras no carrinho, para eu levar essas compras para casa e pagar no caixa, eu posso colocá-las em qualquer ordem em cima do balcão. Porque não vai alterar em nada. Eu vou levar os mesmos objetos. Eu escolhi os objetos que eu queria e a ordem de escolha deles não foi importante. Fica ligado que eu quero chamar aqui e dar uma dica importante para as combinações com elementos repetidos. É aquilo que eu posso escolher de novo. Por exemplo, Abraão foi comprar pirulitos, sei lá, numa banquinha e só tinha três sabores. Morango, maçã verde e tutti-frutti. E eu queria comprar cinco pirulitos desses. Obviamente vai repetir o sabor. A ordem não importa e eu posso repetir o sabor. Nesse caso, eu tenho uma combinação com repetição. Fica ligado que toda combinação com repetição pode ser transformada em uma combinação simples. Usando o seguinte algoritmo, a regra seguinte. Pega e soma-se N mais K, que é o número de objetos que eu tenho, com o tanto que eu preciso escolher. Soma os dois e diminui um. Isso faz com que eu aumente o meu leque de escolhas, meu leque de opções. Nesse caso, eu transformo a minha combinação com repetição em uma combinação simples. E aí temos as fórmulas conforme vocês viram. Tranquilo, pessoal? Agrupamentos temos apenas esses três. Permutações, arranjos, combinações. Para finalizar aí a minha fala, eu trouxe um exemplo, um problema para você. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. O clube tem um grupo de dez tenistas, sendo que quatro são canhotos e seis são destras. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Quando eu pergunto quantas possibilidades, já me lembra análise combinatória. Nesse caso, pessoal, eu tenho escolha para fazer. Eu vou escolher dois tenistas para poder jogar, né? Abrir as partidas dentre todos os tenistas que eu tinha, os dez. E aí vem aí, pessoal, uma condição. Eu não quero que os dois que vão jogar sejam ambos canhotos. Então, o que é que eu posso fazer para resolver essa questão? Para eu resolver essa questão, eu tenho que ver que eu tenho que escolher dois tenistas quaisquer, entre os dez. E a ordem dessa escolha não é importante. Portanto, nós temos uma combinação. E é simples, porque se eu tenho que escolher dois, tem que ser dois diferentes. Logo, pessoal, dos dez, eu vou escolher dois. Uma combinação de dez opções para eu escolher duas. A ordem não importa, combinação simples. Agora, fica ligado que eu quero retirar dessa contagem os pares de tenistas canhotos. Por quê? Porque eu não posso começar com os tenistas canhotos. Então, eu tenho que tirar as combinações aonde eu escolhi dois entre os canhotos. Outra combinação. Uma combinação de quatro canhotos para eu escolher dois. Todas essas duplas de dois canhotos não servirão. Não servir em matemática representa subtração. Portanto, o resultado esperado será a combinação dez de dois menos a combinação quatro de dois. Aplica-se as fórmulas que anotamos agora há pouco. E aí a gente chega à conclusão de que a alternativa adequada para essa questão é a letra A. A de Abraão, A de aprovado. Ficam aí as dicas, pessoal, da nossa revisão, da nossa aula que nós tivemos agora. Uma ótima prova para vocês. Põe os encontros daqui para frente. Continuem aí com mais aulas que ainda acontecerão aqui no Vai Bem, né? No Vai Bem no Enem. Junto com vocês. Tranquilo? Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, professor Abraão. Grandes dicas de matemática que você teve hoje de análise combinatória. Nosso programa continua, hein? Fique com a gente aí, pessoal. Ainda temos mais informação para você. E lembrar que no próximo domingo estaremos aqui novamente. Aí vamos ter redação, vamos ter matemática de novo. Vai ter linguagens, vai ter humanas. Tem mais dois programas para você aí até a nossa data do Enem. Agora é hora de biologia novamente. Professor Gilmar, venha para cá e trabalhe aqui suas dicas para a galera que está ansiosa para receber essas informações. Da prova de ciência da natureza, dia 10 de novembro está chegando, meu amigo. Acompanhe agora com a gente, professor Gilmar. Olá, galera. Show. Estamos de volta para poder fechar nossa dica para o Enem 2019. Você ouvinte, você está ligado conosco. Fique atento a essa dica. Começamos nossa biodica falando sobre biomagnificação, onde você viu que o acúmulo do DDT, dos metais pesados, sempre é no último nível trófico, o mais longo dos produtores, onde vai diminuindo a biomassa e acumulando os resíduos tóxicos, como foi mostrado na figura para vocês. Nós também falamos de biomagnificação, que é uma tecnologia que o homem utiliza micro-organismos para poder limpar o meio ambiente, tirando, quebrando aquele produto tóxico e transformando em atóxico, utilizando uma bactéria chamada P-aeroginosa e tem como produto tóxico o petróleo, que ajuda na limpeza do meio ambiente. Dica forte para o Enem. Está tendo muitas questões. Se você analisar de 2009 até 2018, você verifica claramente que nós já tivemos em torno de 50 a 60 questões que envolvem o relacionamento direto entre homem e meio ambiente. Questão certa do Enem 2019. Fica ligado. Continuando a nossa dica, você vai ver um tema chamado eutrofização, que foi falado pelo nosso parceiro Jurandir. A eutrofização, fica ligado nessa dica. Toda vez que você falar na palavra eutrofização, você vai lembrar do acúmulo de matéria orgânica na água, que ocorre principalmente quando ocorre abaixo do nível das águas. Como é que isso acontece? Segue a dica e acompanhe o raciocínio. Primeiro de tudo, você verifica que o excesso de nutrientes, essa é a dica show. Quando você falar de eutrofização, lembra do excesso de nutrientes, que pode vir tanto pelos esgotos domésticos, quanto pela lixiviação das lavouras, degradação dos minerais, que é levado diretamente para os rios. E esse material, ele é constituído principalmente de fosfato e nitratos. Segundo tópico, uma vez despejado nos esgotos, você vai ter a proliferação absurda do fitoplanto, que forma uma espécie de cortina na superfície da água, e então começa a ação de bloqueio. Terceiro tópico, essa cortina formada impede a passar de luz, provocando a morte das algas pluricelulares, que vão estar na parte de baixo. Uma vez que essas algas morreram, começa a quarta etapa, decomposição destas águas, provocando a proliferação de bactérias aeróbias. Uma vez aumentado o volume dessas bactérias, começa então um consumo exagerado do oxigênio disponível na água. E isso, em contraposição, vai causar a morte dos animais que estão ali embaixo, e também dos protozoários. E, por último, a morte desses animais, desses pluricelulares e unicelulares, vai aumentar a população de bactérias anaeróbias, que vai proliferar naquela região e vai formar-se um ambiente que vai estar totalmente eutropizado. Um dos exemplos bem simples disso é a proliferação do aguapé, que está acontecendo em algumas regiões, devido ao BR-obrol e abaixo do nível da água. Nós tivemos algumas características básicas que podem ser representadas em uma figura. Nessa figura, você vai ter o esgoto doméstico, que é o lançamento de dejetos orgânicos diretamente no rio. Pelo período da baixa das águas, nós teremos então um acúmulo desse material. Acumulou o material, proliferação de microalgas, forma o bloqueio da cortina, que vai matar um tipo de algas pluricelulares que estão lá embaixo. Uma vez que elas entram em composição, começam a proliferar aquelas bactérias aeróbias, consomem todo o oxigênio, mata os demais seres que estão lá, no caso animais e protozoáticos. Uma vez que eles morrem, começam a decomposição e ao decompor, prolifera então as bactérias anaeróbias, deixando o ambiente com total eutropização e uma oportunidade com muito nutriente para a proliferação dos aguapés. E a nossa figura descreve exatamente isso que nós vimos nessas seis etapas. Temos mais. Temos a mortalidade. Vê só, uma notícia do G1, das Olimpíadas de 2016. Fica bem atento você, ouvinte, que está participando conosco na nossa parceria, Sistema Serve e TV Cidade Verde. Uma reportagem do portal G1, das Olimpíadas de 2016, onde tivemos uma proliferação exagerada de micro-organismos. E isso trouxe a mortalidade de muitos peixes, que chegou até mesmo a prejudicar algumas provas que aconteceriam naquela região. Esse texto que diz, Abre aspas. Por que há tantos peixes mortos na lagoa? Perguntou a reportagem do G1, o canadense Pan Nelson, que mora no Brasil há poucos meses. Eu já tinha ouvido falar que estava assim, mas é horrível. Nunca imaginei que pudesse haver algo assim. O cheiro é medonho. Eu achei que eles limpassem a lagoa com mais frequência, afirmou o estrangeiro. Logo após cair da bicicleta devido a um buraco na ciclovia da lagoa, até esta sexta-feira do período, já havia sido recolhido 40 toneladas de peixes mortos. E vão disputar as provas das Olimpíadas aqui? Que horror! A exclamação é de Jay Nalbert, de 49 anos, que também veio do Canadá, sobre o cheiro e as condições de insalubridade da lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Cariocas e trabalhadores também reclamaram dos problemas do local. Então, nesse exato momento que você vê uma reportagem desse nível, isso pode fazer com que seja uma tendência para o Enem em 2019. Tá ok? Mas, professor, como é que isso pode ser abordado numa questão do Enem? Fica atento comigo, me acompanha. O despejo de dejetos de esgoto doméstico e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Você fica ligado logo no início da questão. O comando já está te dando uma dica. Ele está dizendo, o despejo de dejetos de esgoto doméstico. Te lembra, te reporta o mecanismo de eutrofização. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização. Olha o mecanismo, está ativando a resolução da questão de ecossistemas, que é o enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento de um crescimento bacteriano. E, por fim, pode promover a escassez de oxigênio, conforme eu te mostrei naquelas seis etapas. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é cinco itens. Primeiro, aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade da decomposição de dejetos. Segundo item, retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a concentração dos rios. Quando eu falo de nutrientes, você se reporta logo, principalmente, fosfatos e nitratos. Terceiro item, adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem o oxigênio. Quarto item, substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. E o quinto item, aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Dos cinco itens que nós temos, apenas um está se reportando ao comando da questão, que é uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é exatamente retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a concentração dos seus rios. Se você retira o excesso de matéria orgânica, você retira esse excesso de nutrientes. Baixou o nível, você evita a proliferação de bactérias. Então essa é a nossa biodica para o Enem 2019. Com toda certeza, venha se preparar conosco com a parceria Sistema Serve e TV Cidade Verde. Show! É com você, Alex. Assuma o comando. Beleza, galera? Que dica maravilhosa para você aí. Ainda teve uma questãozinha para você ver como esse conteúdo será abordado na prova do Enem. Vamos para o intervalo anunciado aí que já já tem mais. Vá bem no Enem, Sistema Serve, Cidade Verde com você. Vá bem no Enem!